De todos os peixes do mundo, a baleia azul é a maior de todos. Mas é um burro mesmo, né? Baleia não são peixes, são mamíferos. Baleia é um mamífero, ser humano é um mamífero, o Dustin, o seu cachorro, também é um mamífero. E todos eles também são peixes. Hã? Quê? Tá legal, vou explicar melhor. Antigamente a gente ia classificando os animais conforme sua aparência. Animais com pelos nesse lado, animais com escamas nesse lado, animais com penas do outro lado. Mas sempre teve um problema. Tinha animais que tinham características tão diversas que poderiam entrar em qualquer grupo. É como se a gente fosse dividir seres humanos em família, mas só levando em consideração a aparência. Juntos magros, juntos loiros, juntos baixos. Em qual família a gente colocaria um loiro baixinho? E isso não faz nenhum sentido. Não é porque eu sou muito parecido com o Chris Evans, que eu sou da família Evans. A gente define nossas famílias levando em consideração de quem nós somos filhos. Mas séculos atrás não tínhamos como entender as famílias dos animais se não fosse levada em consideração somente a aparência. Até que Darwin chegou, com a teoria da evolução, e começou a deixar tudo mais claro. Mas foi somente com os testes de DNA no século XX que a gente começou a entender os parentescos entre os animais. Assim como temos as árvores genealógicas que definem o grau de parentesco entre as pessoas, temos as árvores filogenéticas, que representam relações de ancestralidade e descendência entre os seres vivos. Cada ramo dessa árvore é um clado. Por exemplo, o clado dos mamíferos. Isso é um clado. Esse é outro clado. Esse é mais outro, o clado dos primatas. Dentro do clado dos primatas tem o clado dos hominídeos. E cada ramificação existente é um clado novo. Mas um clado novo ainda pertence ao clado anterior. Hominídeos ainda são primatas. E primatas ainda são mamíferos. Agora preste bem atenção nessa árvore. Não vamos conseguir definir um clado de peixe sem incluir todos os mamíferos nesse mesmo clado. Se um tubarão é um peixe e um pirarucu também é, logo somos peixes. Assim como o peixe que há 400 milhões de anos atrás saiu da água e deu origem a todos os tetrápodes. Tetrápodes são os animais que inicialmente tinham quatro membros. Esse peixe de 400 milhões de anos atrás é um ancestral seu. E também é um ancestral das baleias. Eu acho que isso é até falta de respeito das baleias. Maior trabalhão para o peixe lá sair da água. Depois de 350 milhões de anos elas querem voltar para lá. Então a baleia é um peixe assim como eu sou um peixe, você é um peixe. E a arpia desse vídeo aqui também é um peixe. Então a baleia que é o maior animal que existe no mundo, sendo um peixe, é o maior peixe do mundo. Claro que tudo isso é se você usar a cladística para classificar os animais. Mas não é a única maneira possível, você pode continuar usando a classificação popular. E usar o seu novo conhecimento de cladística é só para poder puxar assunto com o crush. Já que somos todos peixes, quer ser meu namorado? Então as preguiças gigantes também foram peixes. E é graças a esses peixes que os abacates existem. Clica nesse vídeo aqui para você entender melhor sobre as preguiças gigantes e abacates. Agora eu fico por aqui. Tchau! Tchau!